Meu amor, a minha vida não tem jeito mais Eu não sei o que fazer, sabendo que não tem mais amor E onde ir, o que fazer sem você? Cada dia há mais um de lutar, cada dia me falta te amar Violência mandando coração, balas de arma daram a razão Encontrei você na praia de Ipanema O seu sorriso na luz, bonita demais Meu senho de um futuro feliz Vamos dançar, sambar de liberdade, amor Você e eu, numa vida livre Vamos dançar, sambar de liberdade, amor A gente amou, e uma vida livre Não vou mais sofrer pra ninguém Eu não vou morir pra ninguém Meus filhos têm que estar tão bem E este lugar que bem mais não tem Seu olhar está marcado na minha mente Vou te seguir independente Que tristeza me quer Deixa acreditar Vamos dançar, sambar de liberdade, amor Você e eu, numa vida livre Vamos dançar, sambar de liberdade, amor Vamos dançar, sambar de liberdade, amor A gente amou, e uma vida livre Vamos dançar, sambar de liberdade, amor A gente amou, e uma vida livre A gente amou, e uma vida livre Vamos dançar, sambar de liberdade, amor Vamos dançar, sambar de liberdade, amor Me amou, e uma vida livre Minha mala no meu lado Na Ibarima, onde que eu tinha que encontrar Eu esperei uma noite inteira Eu não sei o que fazer Me falta coragem Coragem pra perguntar a sua mãe Onde é você? Eu já sei, você morreu Cadê você? Eu já sei, você morreu Cadê você? Eu já sei, cadê você? Eu já sei, onde é você? Cadê 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 você? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí